Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o restou o descanso. Então, o descanso é o descanso. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ониzão! Lava! Lava! Corva! Tudo, volvemos em out! Lava esmolano! Lava! Ele não conseguiu sem pelo motor Estou com o UAS, sem lébid, sem lébid, sem lébid. Claro que não vai para. Vamos lá para o lébid. Mas, talvez, o mestre? Não, não vai para. É um lugar que você se vê. Você está ligando para o reto. O UAS. A gente vai ligar para o reto. A gente vai ligar para o reto. A gente vai ligar para o reto. Um lugar que está ligado para o reto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.